E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim trazer para vocês um tutorial de Sony Vegas. Vou mostrar como criar uma intro com raios de luz no texto, fica bem legal. Então vamos lá, primeira coisa, crie um novo arquivo aí no seu Sony Vegas, recomendo que o projeto esteja em HD. Então você coloca aqui 1280x720, em pixel aspecto ratio você coloca 1,21, clica em OK. Vai ficar mais ou menos assim, formato retangular e é isso. Depois você cria aqui uma track de vídeo e uma track de áudio. Eu não vou mostrar como colocar um áudio aqui nessa intro, porque isso é uma coisa bem pessoal. Você tem que escolher um áudio que fique legal, uma música que fique legal ao seu gosto, tá? Isso é bem simples. Então chega de enrolação. Primeira coisa, eu vou clicar com o botão direito e inserir aqui um text vídeo e vou colocar aqui o nome do canal. Aí você coloca o nome do seu canal. E vou escolher uma fonte diferente, a fonte também é questão de gosto pessoal, escolha uma fonte aí que você curta. Beleza, nome do canal e embaixo vou colocar aqui slogan do canal. Embaixo eu vou colocar uma fonte um pouco mais fina, fica melhor. Vou diminuir o tamanho aqui, vou colocar 20 mais ou menos, centralizar os dois textos. E no slogan eu vou colocar um tamanho menor, vou colocar 18. Ou até 17, vou ver se fica legal. Pode ser 17. Então, beleza, terminei aqui, fecho essa janela. Lembrando que o slogan do canal é tipo... Que nem o slogan do meu canal é tecnologia, tutorial... Na verdade, tecnologia, games e cinema, mais tutoriais e dicas. Esse seria o slogan. Se você não tem o slogan, não tem problema. Você coloca aí a URL do seu canal, por exemplo, youtube.com.br no nome do seu canal. Tá? Simples assim. Então, beleza, tá aqui. Eu quero fazer uma intro de 5 segundos. Mais do que o suficiente. Se você quiser fazer mais tempo, pode fazer, não tem problema. Mas recomendo uma intro aí de 5 segundos. Depois, recomendo que você coloque um vídeo aqui de fundo desse texto. Pode ser qualquer vídeo, mas tem que ser um vídeo que tenha bastante cores, tá? Pra ficar legal. Eu peguei aqui um gameplay. Fica legal, tá? Ele tem bastante cores. Então, vai ficar show. Então, deixa eu cortar aqui o começo do vídeo. Onde aparece o logo da Marvel. Cortar essa parte. Arrastar pra cá. E vou cortar mais ou menos aqui. Aqui, o áudio eu posso retirar. Tá? Então, eu deleto aqui a camada do áudio. Beleza. Pode ver que o vídeo ficou aqui num outro formato. É porque eu importei o vídeo, tá? O vídeo não. O projeto ficou em outro formato. Então, vai voltar ao normal agora. Beleza. O que eu faço agora? Eu venho aqui em vídeo FX e vou procurar aqui pelo menu onde tem o Blur, tá? Nesse projeto, eu vou utilizar aqui o Linear Blur. Então, eu vou procurar aqui, ó. Linear Blur em vídeo FX. Depois aqui, Vertical Extreme. E vou adicionar aqui no meu texto. Ok. Aqui você pode mexer se quiser. Eu vou deixar padrão. Vou dar um Play. E vai ficar esse efeito aqui, ó. Muito legal mesmo, tá? E bem fácil de fazer. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui em Transitions, o Push. O Push Up, aqui no começo do texto. Aqui eu vou diminuir pra 5. Beleza. E vou colocar o Push Down no final do texto. Também eu vou diminuir pra 5 o tempo. Fica melhor. Fica rapidinho. Ok. Vou dar um Play. Então, é isso. Tá? O texto aparece rapidinho. O efeito atrás. E por último, vou colocar o efeito aqui, a luz, no meu texto. Pra isso, eu volto aqui em vídeo FX e vou procurar pelo menu Raise. Tá aqui, ó. Só tem essas duas opções. Você pega a primeira e adiciona aqui no seu texto. Se eu der um Play, vai ficar assim. Tá? A luz fica estática. Fica legal também, mas não é isso que eu quero. Então, vou voltar aqui no começo. Deixa eu pegar aqui onde tem o texto. Fica melhor. Ok. E eu vou trabalhar aqui na linha do tempo. Então, pra isso, eu venho aqui e clico em Animate. Aqui no começo, eu vou colocar aqui, ó. X Position. Deixa eu ver como é que eu vou colocar. Pode ser pra cá. Ou pra lá. Eu vou deixar pra cá, então. Pra direita, no começo. Vou avançar aqui a linha do tempo até o final. E vou colocar aqui pra esquerda. O que vai acontecer? Quando eu der um Play, tá? O texto vai passar... Ou a luz vai passar no texto. Ele dá uma travada. É normal, porque o Sony Vegas não aguenta processar tudo. Então, eu vou dar um Play. Aparece o texto. Depois vai aparecendo a luz aqui. O efeito atrás. E depois o texto some. É legal você colocar um Fade aqui no final, ó. Coloca um Fade. Dá um Play aqui. Ok. Não deu pra ver direito. Vou renderizar o vídeo e aí eu mostro pra vocês. Então tá aí. Eu renderizei o vídeo. Fica mais fácil pra vocês verem. Mesmo assim, vai dar uma travada. É porque o Cantasia, ele não consegue... Não, o Cantasia, na verdade. Ele não consegue pegar o vídeo aqui certinho e sem travar. Enfim, não tem problema. Vou dar um Play aqui. Então tá aí. Aparece o nome do canal. Vai passando a luz. Atrás dos efeitos. E depois o texto some. Tá muito fácil de fazer. Muito rápido. Depois só falta adicionar o efeito sonoro. Aí você coloca um efeito sonoro no fundo. Ou alguma música. Ou os dois. Aí você escolhe. Então é isso. Qualquer dúvida. Comentem aí embaixo. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.